No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais. E para facilitar a venda, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, ou seja, pacotes. Todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de 5 em 5, borrachas em cada pacotinho. E assim não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixinha poderia conter era... Então, pessoal, essa questãozinha é de MMC. Por que eu sei que essa questão é de MMC? Existem algumas palavras-chave, pessoal, que nos auxiliam a identificar de qual assunto é a questão. Por quê? Vamos ser sinceros. Essa é a grande dúvida do aluno, né? Que o aluno tem, geralmente. Pelo menos é o que chega para mim lá nas minhas redes sociais, enfim. Pô, Marco, eu não sei como identificar a questão. Então, anota aí, ó. Caneta e papel na mão. Probleminha de MMC. Ideia central. Qual é a ideia? O contexto. Ou é a ideia de período, ou é a ideia de contagem. Tá? Ideia de período, ou é a ideia de contagem. E no contexto, sempre aparecem essas expressões, né? Em e cada. Ó. Colocar de 3 em 3, ou colocar de 4 em 4, ou colocar de 5 em 5. Então, no contexto, vai sempre aparecer essas expressões, né? Em e cada. E a ideia é sempre a mesma, né? Qual seria a ideia, Marcão? Ideia de período, ou contagem. A ideia de período, ou contagem. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Pergunta aos senhores. Já identificamos que a questão é de MMC. Pergunta. Vamos lá. Quero a sua participação. Coloca aí no bate-papo. Tem que rolar essa troca. Vamos lá. Mesmo que você erre, é melhor errar aqui do que errar na prova. Olhando aqui o contexto. Olhando o contexto. A ideia é de período, ou a ideia é de contagem? Coloca pra mim aí no bate-papo. Ó o inimigo agindo aí, ó. Vamos lá. Coloca aí pra mim. A ideia é de período, ou a ideia é de contagem? Fala aí, Débora. Beleza? Vou dar uma olhadinha assim. Deixa comigo. Vou dar uma olhadinha assim. É porque a gente tá na correria, são vários alunos, mas vou te dar essa moral. Vou dar uma olhadinha. Tá? Fica tranquilo aí. Questãozinha de contagem. Como se ele estivesse contando de 3 em 3. Como se ele estivesse contando de 4 em 4. Então, a ideia, a ideia é de quê, pessoal? Contagem. Aí você pode fazer essa questão de duas formas. Com sofrimento ou sem sofrimento. Sempre que os valores forem primos entre si, você pode multiplicar e já achar o MMC, uma propriedade. se forem primos, o MMC será dado pela multiplicação. É só você multiplicar os caras. Então, tá aqui. 3, 4 e 5. Eles são primos entre si. Não é isso? Então, se eles são primos entre si, o MMC entre 3, 4 e 5 pode ser dado pelo produto. vai ficar 3 vezes 4, vezes 5. Vou até colocar aqui embaixo para ficar melhor, né? O MMC entre 3, 4 e 5 vai ser dado pelo produto. vou colocar aqui, ó. vezes 4, vezes 5. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Essa seria a forma mais rápida de se fazer. Tá? É uma propriedade. Então, anote isso aí. Se os caras forem primos entre si, não troque ideia com a questão. Não troque ideia. É só você multiplicar. Você multiplica todo mundo que você já acha o MMC. É uma propriedade. Legal? Beleza? Anotaram aí? Primos entre si? Multiplica. Acabou. Você já acha o MMC sem sofrimento. Aí, vamos supor que você não lembrou dessa propriedade. Pô, Marcão, não lembrei, tô perdidão do baile, tem como você fazer do modo tradicional? Com certeza. Vamos lá. Humildade. Tranquilão. Não lembrou disso aqui? Engole o choro e se embora. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Fazendo do modelo padrão, da forma padronizada que a maioria das pessoas fazem. Aqui, é só você decompor em fatores primos. Você vai dividindo pelos fatores primos. Quem seria o primeiro? O dois. Eu falo que MMC é bagunça. Tu vai dividindo. Não esquenta a cabeça. Vai dividindo. Começa com dois. É uma tentativa. Primeiro é o dois. Vai dividindo. Não dá, repete. Quem não dá pra dividir, você repete. O quatro. Quatro por dois vai dar dois. Cinco. Repete. Então, não dá pra dividir, repete. Esse é o método MPP. Cara, sem lê, 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 lá, lá, lá. Não dá pra repetir, não dá pra dividir, repete. É muito tranquilo. Aí você, vamos lá, dá pra dividir por dois de novo? Dá. Aí eu vou olhar os números. Vou ver quem dá pra repetir, quem dá pra dividir. O três, dá pra dividir? Não. Se não dá pra dividir, você repete. O dois. Dois por dois vai dar um. Beleza. O cinco, dá pra dividir? Não. Repete. Fechou. Agora, eu passo pro três. Vamos lá. Aí eu vou olhar quem dá pra dividir. três por três. Vai dar um. Vai dar um. Cinco, dá pra dividir? Não. Se não dá pra dividir, repete. Gostaram do método? Aí você vai. Não dá por três, agora eu vou por cinco. Vamos lá. Repete um um, né? Não dá pra dividir, repete. Cinco por cinco, vai dar um. Acabou. Vou multiplicar aqui os caras. Vamos lá, pra ver se vai dar o mesmo resultado. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Doze vezes cinco, sessenta. Então, pessoal, olhando lá o nosso gabarito, qual seria a resposta correta? Letra B, de bola. Show? Gostaram dessa questão?